Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. A atriz famosa da Globo faz revelação marcante e anuncia o fim da carreira. Nivea Estelman está longe das novelas desde 2016 e se depender dela, ela seguirá longe das telinhas. De acordo com notícias da TV, a atriz não pensa em retomar a carreira. Desencanei. Sabia. Se me chamassem agora, eu não voltaria, afirmou. Nivea atualmente está morando nos Estados Unidos e não pensa em voltar ao Brasil, principalmente por conta da sua família. Eu precisava de paz, de segurança. Eu não queria criar meus filhos em carro blindado, nem mantê-los em uma redoma. Chegou num ponto em que eu me preocupava se o Miguel ia chegar vivo em casa. Disse. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.